Fernando Constantino pergunta Tio Chico, por que você não gosta de viajar de scooter? Não vai viajar nas suas ondes? O Edu disse que é porque eu sou fresco Eu li ontem ele falando isso Ele escreveu isso Você perguntou isso, desculpa não ter respondido ontem Eu estava aguardando para responder Mas aí caiu a internet Eu vi o Edu dizendo que é porque eu sou fresco Na realidade, Fernando Eu não gosto de viajar de scooter Por alguns motivos Primeiro, scooter não tem Uma ciclística muito legal É a minha opinião É a minha opinião Eu tenho vários colegas E eu tenho um amigo que é Edu Que viaja milhares de quilômetros De scooter Entendeu? Já viajou, está tudo certo Mas eu não gosto Porque eu não enxergo o scooter Como uma ciclística legal para viajar Eu vou dizer pelo meu irmão Ricardo Eu e o Rick, nós fizemos 3 mil quilômetros viajando juntos Em oito dias A gente viajou 3 mil quilômetros Eu de Interceptor Ele de X-Max 250 E eu ficava observando Porque a gente às vezes trocava de posição na rodovia Ele ficava um pouco mais à frente Eu ficava um pouco mais à frente A gente ficava realmente Alternando o posicionamento na rodovia Quando a gente estava Nas rodovias do Paraná Eu E são rodovias excelentes E a gente estava próximo à Foz do Iguaçu A gente pegou uma rodovia que tinha uma certa inclinação Uma curva muito longa Curva longa mesmo E bem inclinada Que é uma É o formato certo Inclusive para uma rodovia que tem uma curva Uma boa rodovia Bem planejada E que tem essa inclinação Eu vi o Ricardo Reduzindo a velocidade E ele tinha que fazer a curva Em fases Ele não podia deitar muito a moto Se ele deitasse muito a moto Podia raspar a plataforma E eu estou dizendo deitar Porque dá para deitar mesmo A curva era muito bem feita Muito boa A rodovia muito boa Mas ele não tinha a mesma perspectiva De estessar a moto E deitar a moto Do jeito que eu tinha com a minha Interceptor Então o Rick Muito experiente Mais de 30 anos de moto Ele fazia em fases a curva Então ele fazia assim E fazia assim E reduzia a velocidade Ele não podia fazer o mergulho Com muita velocidade Por causa da plataforma Mesmo não tendo a plataforma reta Aquela plataforma O assoalho plano Mas tem limitação Numa scooter Fora a dimensão da roda Que é reduzida Então a ciclística de um scooter Não ajuda Nesse tipo de curva Então você tem que saber Ter um domínio De um scooter E eu Não me sinto muito seguro Com isso Dá para fazer Eu já fiz Rolê de 200 400KM Com uma scooter Uma sitcom Quando eu tive na época 27 cavalos Então eu sei o que eu estou falando Eu já botei scooter na rodovia Agora Outro ponto que Eu não me sinto seguro É a dimensão da roda Então se você cai num buraco Se você não tomar um cuidado Redobrado Você pode sofrer um acidente Muito terrível Porque a roda de um scooter É menor O aro é menor Então São esses fatores E o último É o conforto Que não Na minha opinião Não tem conforto nenhum Para viajar Ah tio Chico Mas a moto que você tem agora As ontem É maravilhosa Tem as Maxi Scooters Também com excelente conforto Mas não Tem conforto Suspensões De uma scooter São suspensões De curso Curto E quem percebe Os vídeos De quem faz Conteúdo De motovlog De scooter Percebe Que o diafragma Bate A gente fica falando assim Por que? Porque o diafragma Você fica em uma posição Reta E como a suspensão Da scooter É muito curtinha Então o diafragma Ele vai Sentindo esses Pequenos impactos Pode perceber Quando passa Em qualquer ondulação Quem está pilotando Uma scooter A voz fica trêmula É o diafragma É exatamente pelo fato Da suspensão Ser uma porcaria Toda scooter é assim Ah, mas tem aquela Scooter de aventura Da Honda A DV Todas são iguais Todas A própria estrutura De um scooter Faz com que você Tenha essa Deficiência Na suspensão E vai direto Para a lombar Então não são Veículos confortáveis Para longas viagens Na minha percepção Então eu não tenho Interesse nenhum De viajar de scooter A não ser Se for uma campanha Específica Que eu tenho que fazer Numa scooter boa Tipo se eu for contratado Por uma empresa Faz uma viagem aí De dois mil quilômetros Salvador, São Paulo Com a moto Com a scooter Tá bom Bora Paga aí que eu faço Eu vou fazer o vídeo Mas eu Eu Tipo Fazer essa viagem Por minha espontânea vontade Não farei Entendeu Não tenho interesse nenhum Eu tenho uma moto Que eu comprei Para viajar Não preciso ir de scooter Entendeu Posso fazer um dia? Posso Posso Simplesmente para mostrar Um conteúdo diferente Ou patrocinado Posso Mas eu não gosto Respondido Não estou desqualificando As scooters Mas eu não gosto Eu não me sinto seguro A verdade é essa Estou não recomendando De forma alguma Gente Não Quem quiser viajar De scooter Viaje Tendo uma scooter De maior potência Tipo X-Max Zonts Forza 350 Tem um O Fábio Do scooter experience Ele já viajou Longuíssimas distâncias Com uma N-Max Entendeu Eu já vi Esse conteúdo Belíssimo Do Fábio Do scooter experience Viajando de N-Max 160 Mas ele passou Por aperto A rodovia Os caminhões Ficavam lá No cangote dele Mas ele fez Então assim Eu Não estou Fazendo Uma Não recomendação Muito pelo contrário Quem quer viajar De scooter Fica à vontade Viaje Eu não gosto Questão minha Tá bom Mas se você tem Uma boa scooter Como Essas que eu citei Que são mais potentes Viaja Não tem problema nenhum Outra coisa legal De scooter É você tem aí Espaço Embaixo do banco Você coloca Um bagageiro É legal Eu quando Só pra fechar Quando eu fui pro Paraguai Com o Ricardo Eu usei o bagageiro Da scooter dele Pra guardar minhas coisas Entendeu A minha interceptor Não tinha bagageiro Então eu aproveitei O bagageiro O Ricardo Tinha tudo embaixo Ali da Da scooter dele Tudo Ele guardou tudo ali Eu que fiquei Com o capacete na mão Que eu quase perdi Lá no Paraguai Se não fosse por ele Eu tava lascado E ele guardou tudo Ali embaixo da scooter dele Então a scooter Tem muitas vantagens Se tem o perigo Tem o aviso Se tem conselho Tem um pai ou filho Sonho com a estrada A frente De zero a cem A moto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quatro seus pés Se você pôr no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chaco Ele está sempre vindo Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho uma moto Grande vira as fotos Se tenho uma sete Senta um ônibus A estrada quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entrar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quatro seus pés Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quatro seus pés Vento no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chaco Ele está sempre vindo Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho uma moto Grande vira as fotos Se tenho uma sete Senta um ônibus A estrada quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quatro seus pés Vem com o cavalo viajava 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 Vem com o cavalo viajava